E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou hoje sobre o trabalho da Polícia Federal e a redução de gastos do governo. A repórter Thaísa Dias tem mais detalhes. Olá Thaísa, boa noite. Boa noite, Carandina. O governo trabalha para fortalecer cada vez mais a Polícia Federal. A afirmação é do ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com quem eu conversei hoje sobre a importância do trabalho do órgão de investigação que é ligado ao Ministério. O ministro comentou o orçamento da Polícia Federal para 2016 e afirmou que o ajuste fiscal nas contas do governo não vai afetar o trabalho de investigação. É possível remanejar verbas, seja por uma portaria do Ministério do Planejamento, seja do Ministério da Justiça. E nós garantimos ao Diretor-Geral da Polícia Federal o seguinte, se nós não conseguimos alocar verbas do Ministério do Planejamento, que nós já estamos em entendimento com o Ministério do Planejamento, nós faremos cortes dentro do Ministério da Justiça para colocar esse tipo de situação para que não exista nenhuma perda efetiva de continuidade na prestação do serviço. José Eduardo Cardoso também disse que apesar do orçamento do Ministério da Justiça ter sofrido cortes nos últimos anos, o das Polícias Federais continuou crescente. Isso porque o trabalho de investigação é prioridade para o governo. A própria Polícia Federal vem recebendo, através dos anos, com exceção de 2012, uma verba orçamentária maior do que aquela que o Congresso Nacional aprovou. Ou seja, nós abrimos créditos adicionais, nós afirmamos uma política de fortalecimento da Polícia Federal, mesmo quando isso nós não conseguimos fazer com os demais órgãos do Ministério da Justiça. O Ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, ainda comentou a importância do trabalho da Polícia Federal no combate à corrupção e reafirmou a independência do órgão. As investigações, elas devem se realizar de forma autônoma. Nós não podemos confundir a hierarquia administrativa que existe em relação à Polícia Federal e a um ministro da Justiça com um poder de influência ilegal e não republicano que poderia existir quando o ministro determina que se investiguem os inimigos e que se poupem os amigos de uma investigação. Isto não acontece nesse governo, não acontece no Ministério da Justiça, ninguém pode dizer absolutamente nada de que o ministro da Justiça ou qualquer membro desse ministério tenha buscado interferir politicamente numa investigação. Além do trabalho de investigação contra o desvio de recursos públicos, também faz parte das competências da Polícia Federal a investigação dos crimes de combate de tráfico de entorpecentes, crimes cibernéticos, ambientais e outros. É com você, Carandina. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Obrigado, Thaísa, pelas informações. Obrigado.